Caralho, véi. Isso vai ser misoginia pura, né, véi? Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Tenta medo, né? Tenta medo do que vai acontecer nesse negócio. Zé Lien, obrigado pelo seu quarto made sub. Caralho, véi. Pô, esse bicho aqui é bom, véi. Esse bicho aqui é gameplay, véi. Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado, Zé Lien, tamo junto, véi. Calma, meu menino. SZ... Vou falar mais Zé do...